Segundo dia de marcha e o prefeito Diego de Amarante está aqui. E o 180 graus também cobrindo. E aí prefeito, o que você está achando? Quais são as expectativas aí? Gostou da fala do presidente, dos ministros, dos nossos deputados? Eu acho que a principal fala dos ministros aí do presidente é a revisão do pacto federativo. Os municípios estão todos quebrados, a gente que vive o dia a dia do nosso município, com a população cada vez reindificando melhorias para os municípios, o que a gente precisa? É que o dinheiro chegue aos municípios para a gente poder fazer as melhorias. Cada prefeito, os vereadores sabem aonde mais precisa, aonde precisa colocar as estradas, as melhorias no município. A gente quer que o governo federal reveja essa forma injusta de distribuição dos recursos e mande cada vez mais recursos para os municípios, não só do Piauí, do Brasil todo. É isso aí, então a gente aguarda e fica ligado no 180 graus que a gente está acompanhando aqui ao vivo.